Eu tava curioso pra saber, tipo, que o carioca falou Mano, eu já falei com o Arnold Schwarzenegger Como é que é o dia anterior de falar com o cara? Tipo, caralho, amanhã o cara vem aqui Porque a gente, às vezes, fica assim Mítico, você tem noção que amanhã vai vir tal cara aqui? Aí ele fica, porra, mano Imagina você falar Imagina, Mítico, amanhã é o Schwarzenegger Eu não sabia nem falar Cara, foi bem estranho Eu tenho uma foto com ele, muito legal Assim, dando um soco, dando um soco nele Que puta babaca Só que, gente, presta atenção É filme, tá? É antigo É o Hollywood Não era máquina de filme E a Chica ainda A foto É foto de filme, não é foto Ah, tá, sei Não tinha digital O começo era aqueles cartuchos de disquete Uma porcaria Uma foto de estilo de pause Não era nem obturador Mas eu tenho uma foto de qualidade Com o Arnold Schwarzenegger Caralho, mano Ele foi da hora? Sim, mas é um papo que você não fala inglês Então é meio bosta, né? Tá Não tava entendendo nada do que ele tava falando Ele ficava fazendo isso? É, umas danças esquisitas Você não lembra do Van Damme na SBT? Nossa, o Van Damme Na Gugu Então, foi logo no dia seguinte Ele foi no pânico Não é... Eu falei Arnold Schwarzenegger? Você falou do Schwarzenegger? Não, gente, perdão É o Van Damme É o Van Damme Ah, caralho Desconfusão Perdão Não, mas é ele, mano Eu também Por isso que eu tava falando o caralho Eu acho que o Schwarzenegger não ficava dançando Não, perdão Foi o Van Damme Jean-Claude Van Damme Isso Perdão, perdão Não, mas era... Por quê? Eu confundia muito o Van Damme com o... Com o Arnold Schwarzenegger É É uma pegada É E ele foi... Então, no outro dia ele foi no Gugu Ele foi no Gugu no domingo E na segunda ele foi no pânico A Gretchen Então, no dia seguinte ele foi no pânico, cara Aí ele tava estourado nessa época Tava, tava E aí, mano, entrevistei o Kafa Mano